Temer Santos Divulgação Depensário da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Não vou não, não posso não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Não vou não, não posso não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off, solteiro eu tô Tu gasta com feira e eu com paredão Tu tá casado, tá off, solteiro eu tô Tu gasta com feira e eu com paredão Ei, mano, deu final de semana Bora pro cinto, vai ter resinha, paredão Mulher e o cara é aquário, bora Pois nada, mas tá doido, é Tu no mercado compra coisa pra minha mulher Ei, vem, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torrar salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Ei, vem, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torrar salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu com paredão Só tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu com paredão Que só tu tá casado, tá off, solteiro eu tô ondo Tu gasta com feira e eu com paredão Que só tu tá casado, tá off, solteiro eu tô ondo Tu gasta com feira e eu com paredão Que só tu tá off, vai, vai, vai Bora meu parceiro Lucas Alicard Wagner Cardoso, Salveiro Terremoto Filho do Paredão, Valmi C13 Carretinha branca de neve, bora Railan Arrocha, arrocha, arrocha Você gosta de coisa errada, né piã, né safada Você gosta de coisa errada, né piã, né safada Você gosta de coisa errada, né piã, né safada Você gosta de coisa errada, né piã, né safada Ela gosta de brincar com sentimento dos outros Ela gosta de brincar com sentimento dos outros Mas piranha não se load com minha cara de bobo Ensinar no meu boneco você vai Você vai sentar, 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 sentar gostoso Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, tá gostoso Você gosta de coisa errada, é fiã? Calara aí pro bando eu fecho, mulher que mistura eu dei Reconfiseiro do Barão, bravo meu prazer no Siqueira Sound Bug Filme, Marcos, mano Ela gosta de brincar com sentimento dos outros Mas piranha não se ilude com minha cara de bobo Ensina no meu boneco você vai Senta gostoso Você vai sentar, 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 sentar gostoso Você gosta de coisa errada, é piranha, é safada Você gosta de coisa errada, é piranha, é safada Você gosta de coisa errada, é piranha, é safada Você gosta de coisa errada, é piranha, é safada Vê o que eu fiz, eu tô parando Para meu parceiro, livro de divulgações Luquinhas divulgações, estouradinhos da mídia Já que acendei Estouro 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 Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Vai, 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 vai Fica o piseiro do barão Olha o parceiro do paredão Dez horas de Santana Bahia Paredia, sentação e tarantinha Eu cheguei no piseiro É todo mundo Bebi A mulher liga pra mim Diz que é de mantê-lo Eu cheguei no piseiro É todo mundo Bebi A mulher liga pra mim Diz que é de mantê-lo Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Por riba Por riba Eu tô no meio de mantê-lo com o monte Rapariga Vai, 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 vai Agora meu parceiro Boganinha de Aracarina Eduardo Divulgações Paredão Catofara do Piauí Jota pedalou Não tem jeito, não tem jeito, ela quer sentar pro fazendeiro Tem confiseiro do bairro e a NCKL Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de poste, é só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de poste, é só roça o dia inteiro Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Tá bom de açúcar, bebê Só sinto pro fazendeiro Piseiro do Barão e MCKL, vai Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Não gama nos maloca, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos maloca, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, eu só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Agora eu me sigo a ele, mais um pouco André Barão, a Rocha é meu compositor Cuida, 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 vai Se a palavra é certa, você tá ligado Pode acreditar que nós é sem escama Tamo sempre junto, tudo lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faz o povo rir Conta uma palavra, manda o mal embora Liberdade, já que eu vou cantando assim Amar, é poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar sem lembrar do passado Para o meu parceiro, eu tô ligado Dando as music, chico, som, chacal, cd, equipadora, cs, som, adei, porte, paredão, rapa, corte Ouça a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que nós é sem escama Tamo sempre junto, tudo lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faz o povo rir Conta uma palavra, manda o mal embora Liberdade, já que eu vou cantando assim Amar Amar É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar sem lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar sem lembrar do passado Vem com o piseiro do barão Bora meu parceiro Zé da Roça Instagram, mundo vaqueiro Onde faço divulgações Vendo no grave de Tangipe Acunha, menino Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Vai, sou cafajeste Bora, Clevinha, ali vem É que eu não sei falar de amor Eu acho que já percebeu Comigo é pai, puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo, como você me pediu Aquieles que a gente segue Fora a ponte, quem você faz Vem com o piseiro do barão Nufuco, represento a caxão… Olha meu parceiro, caralho, CDS Corrido, bolinha, martim, CDS Natan, CDS, papagaio, CDS Alisson, CDS Bracinho, CDS, moral O que eu não sei falar de amor, eu acho que já percebeu Comigo é pai, puf, entendeu? Não entendeu Ela gosta de malote e eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai prejuízo Sou c 열심히 mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Sou cmsatamente mesmo como você me pediu Safado, na cama com a libido a mais de mil Representar caixão, eu represento o caprilão Que me ouvia Sem sentimento a gente segue, fora parte que consegue Raposa, raposa Representar caixão, caixão, caixa, caixa, caixa Eu represento o caprilão, caixa, filão, caixa, filão Representar caixão, caixa, 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 caixa O PTZ é do capirão, do capirão, do capirão Chama no piseiro Agora meu parceiro, Marco Pintura, Dizendo Estevam Conquista CDs, Rodrigo CDs, Moral Bel CDs, Sancler CDs Red Music CDs Cabaré quando manda eu fecho Mulher com friscura eu dei Ficou piseiro do barão Cuida, 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 roia Tipo pra mim, os olhos voam a vida Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vai ter gelo voando E brigado e rapariga Beijo sendo rebocado e os cabos cheirando As mina tudo doida de balinha e loló Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vai ter gelo voando E brigado e rapariga Beijo sendo rebocado e os cabos cheirando As mina tudo doida de balinha e loló E os do Blade Rico que ficam se embaçando Mas na verdade aos viados que tá bacana É visto por cima de visto Eita por cima de eita É muito pior pra uma cesta cheira Eita por cima de eita É muito pior pra uma cesta cheira Para meu companheiro, está aí Chorou papai, aí um não põe nada Vai ter Cardoso, Sarveiro, terremoto O Lucas era de cá, as coisas, vai Hoje tem paredão, piseira e putaria Vai ter gelo voando, empregado e rapariga Bebe sendo rebocado e os cabos é cheirando As mina tudo doida de balinha e loló Hoje tem paredão, piseira e putaria Vai ter gelo voando, empregado e rapariga Bebe sendo rebocado e os cabos é cheirando As mina tudo doida de balinha e loló E os dublês de rico que ficam se passando Mas na verdade é os viados que tá bacana É visto por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito melhor pra uma cesta cheira Vai, vai, vai Ficou piseiro do barão, vai Vai, vai fazer o Torre Chivas Júnior C.D. de Pirancó J.V. C.D. Paredão, Grame e Tudo Ficou piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Atira, covarde Ela tá solteira, mas ela tá carente Recoada, novinha, entende No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas rabo é quente Carinha de beijo, mas é inocente Não se apaixona por homem nenhum Olha a tentadinha dela Muito cantadinha dela Eu vou até você palma Vem beber, vai Olha a tentadinha dela Muito cantadinha dela Eu vou até você palma Olha a sentadinha dela Muito gostosinha a ela Eu vou até bater palma Parraba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha a ela Eu vou até bater palma Parraba dela, vai Bora meu parceiro Jaca, divulgações Ednardo, divulgações Nailton, C.D. Top música Bora meu parceiro Edson Oliveira Bateu, C.D. Ela tá solteira, mas ela tá carente Recoada, novinha, entende No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabo é quente Carinha de beijo, mas é inocente Não se apaixona por homem nenhum Olha a tentadinha dela Muito gostosinha a ela Eu vou até você palma Vem beber, vai Parraba dela Olha a tentadinha dela Muito gostosinha a ela Eu vou até você palma Parraba dela Olha a sentadinha dela Muito gostosinha a ela Eu vou até bater palma Parraba dela Olha a sentadinha dela Ela muito gostosinha a ela Eu vou até bater palma Parraba dela, vai Cabalé que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu deixo Vem com o piseiro do barão, vai Bora meu apesar do piseiro de cria Emili Santos Divulgações, vai Vem com o piseiro do barão, vai Já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu Fica ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida Tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar BBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar BBT com ex Bora meu parceiro Armandinho Cavalcante Gil, Filipinho, BH Arrocha, arrocha Boja, filho da mídia Na Caju, Sergipe Já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu Fica ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida Tá falando com as amigas E mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar BBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar BBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar BBT com ex Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Seu seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com eles Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do varão Vai, vai, vai Vai, 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 vai fazer um choquinho na caixaria Tô horrível, trambol, juntos são cedeiros Sinclair, cedeiros Sinclair, cedeiros Que bonita a sua boca Que bonita a sua rapa Essa rapa é tão safada Descontrolada, vai no chão Vem, vem Tô na frente do paredão Tá me batando em tesão Eu vou pegar o uísque E colocar na boca dessa danada Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa É bonita a sua cor noidada Que bonita a sua rapa Essa rapa é tão safada Descontrolada, vai no chão Vem, vem Tô na frente do paredão Tá me batando em tesão Eu vou pegar o uísque E colocar na boca dessa danada Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa Que bonita a sua roupa Que bonita a sua roupa Que bonita a sua rapa Que bonita a sua rapa Essa rapa é tão safada Descontrolada, vai no chão Vem, vem Tô na frente do paredão Tá me batando em tesão Cabaré quando manda eu fecho Moleque friscura eu deixo J.R. em C.D.s de Alagoas E o chão C.D.s busca serrote divulgações J.R. em C.D.s de Alagoas E já tá data, chega o fim de festa Eu tô zerado e minha casa é o que me resta As gata doidas não deram bola pra mim Eu não comprei bebida porque faltou um tindim Mas antes de chegar em casa Olha quem esbarou em mim E aí meu tchucu tchucu Procurando vucu vucu Não precisa de dinheiro Me botando igual maluco Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim E aí meu tchucu tchucu Procurando vucu vucu Não precisa de dinheiro Me botando igual maluco Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim E bota toda, bota bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Chama do piseiro, chama do piseiro Piseiro do barão, MCKL, vá E já tá tá chegando, tem de festa Eu tô zerado e minha casa é o que me resta As gatas doidas não deram bola pra mim Eu não comprei bebida porque faltou o tidi Mas antes de chegar em casa, olha quem esbarreu E aí meu tchucu tchucu, procurando buco buco Não precisa de dinheiro, me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E aí meu tchucu tchucu, procurando buco buco Não precisa de dinheiro, me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E bota toda, bota bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Esporta firma, menino Piseiro do barão, MCKL, vá Sobe o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão, na rocha, a cunha, a ué dona Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base incerta, que não entrou vacilão Ela não entrega o coração, pra qualquer mano maloca Que se acha o malvadão Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base incerta, que não entrou vacilão Ela não entrega o coração, pra qualquer mano maloca Que se acha o malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando eu tô mexendo sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando eu tô mexendo sem parar Bundo a balança e você não consegue mais parar Bundo a balança e você não consegue controlar Chama no piseiro, bora meu parceiro Bielzinho do Tik Tok Ednaio Divulgações, Flávio Paredinho do Porquinho Maninho CD de Caxias, Michael Pintura de Santo Estevão Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base incerta que não entrou vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha o malvadão Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar Bunda balança e você não consegue mais parar Bunda balança e você não consegue controlar Vem com o piseiro do barão Vai no parceiro da torre pervota Juntos são CDs, Sanclar CDs, Rio Gão CDs, Rússia, Serrote, divulgações, JRCDs de Alagoas